Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar pra vocês um produtinho top, que eu vou fazer o teste agora com vocês Que é essa maionese capilar aqui da Cellonline, é uma maionese capilar que dá uma nutrição power Então ela assim, é um creme nutritivo, pra aquele cabelo que tá precisando aí de nutrição, tá com muito frizz, tá bem sequinho, sem vida Eu ganhei esse pote aqui de 500 gramas, ele tem aqui o tipo de cabelo, ele é para cabelos crespos e crespíssimos Tem aqui pra curvatura 3A, B e C e 4A, B e C O meu cabelo ele é mais ou menos um 3A, então dá pra usar, e tem o Light também, que é pra outros tipos de cabelo E ó, ele tem mix de óleos mais proteína de ovo, então é uma máscara potente e turbinada Então vamos ver se ele é tudo isso mesmo E aqui em cima eu tô falando que não é um produto comestível Ele é muito, muito cheiroso e ele é bem consistente, eu tô com medo aqui, mas ele não cai, ó Então a primeira etapa que eu vou fazer agora é lavar o cabelo com shampoo E aí eu venho pra aplicar esse produtinho maravilhoso e vou contar tudo pra vocês Pronto gente, já lavei o meu cabelo só com shampoo e eu gosto de desembaraçar antes de passar o creme Bom, com bastante cuidado, tá sempre começando aqui pelas pontas e aí depois vai pela raiz Então, vou continuar falando aqui o que que o creme tem Ó, ele tem óleo de abacate, que é rico em vitamina A, D e E Também promove regeneração e nutrição da fibra capilar Tem proteína do ovo, que é rica em vitamina A Vitaminas do complexo B e antioxidante E também tem o azeite de oliva, que é rico em vitamina A, D, K e E Então assim, ele promete menos ressecamento, mais nutrição, mais hidratação e muito mais belezura Então eu quero ver, eu vou conferir aqui junto com vocês Eu tenho pouco cabelo, então eu separo em dois Só dá duas mechas E aí eu vou pegar aqui, ó Vou espalhar nas mãos Passar aqui, ó, no comprimento, as pontas E vou massagear, você pode massagear Essa é a melhor parte, gente É o que faz a hidratação ser boa Eu acho que meu cabelo tá precisando Porque ele já sugou todo o creme Agora eu posso pegar aqui com o restinho que sobrou E passar aqui, porque eu não passo creme na raiz, tá? Peguei mais um pouco Porque meu cabelo já sugou tudo Gente, eu tô com a impressão de que meu cabelo sugou todo o creme Parece que eu não tô com creme no cabelo Eu vou passar mais um pouquinho só nas pontas E agora eu vou prender Aqui manda deixar de dois De três a cinco minutos Então, ó, essa toquinha de banho Eu coloco E depois eu gosto de usar essa daqui, ó Porque ela dá uma esquentada É... não tanta, né? Mas ela esquenta Ela é bem baratinha também Tô linda, né, gente? Ó, cinco minutinhos e eu já volto Gente, enxaguei o cabelo E o shampoo que eu usei é o shampoo que eu uso normalmente E depois de enxaguar a maionese capilar Eu passei um pouquinho de condicionador É... só aqui, né? No comprimento aqui nas pontinhas É... eu já falei isso em outro vídeo, né? Vou falar de novo Porque quando a gente faz a hidratação A gente precisa... é... os fios... as escamas dos fios estão abertas, né? Pra receber o creme E aí depois a gente passa o condicionador pra fechar essas escamas Pelo que eu tô vendo, meu cabelo tá muito macio Eu tive a impressão de que meu cabelo sugou totalmente o creme Ele tá super fácil de desembarassar Ele desembarassou bem fácil E ele tá com cheiro muito bom também Bem suave, não é nada forte Agora eu vou secar ele Pra gente ver o resultado final Depois do cabelo... Esse é o resultado, gente Meu cabelo tá super brilhoso Não sei se dá pra vocês verem E está muito macio E ele continua cheiroso Mas o cheiro é bem suave, tá? Não atrapalha ninguém Então eu amei a maionese Com certeza eu vou usar muitas, muitas vezes Porque eu amo cuidar do meu cabelo Vocês já sabem E eu super indico pra vocês Ó, vale muito a pena E lá no Shopping dos Cosméticos tem Gente, é super barato Esse pote enorme de creme aqui Tá em torno de R$17,00 Então tá super em conta E aí eu espero que vocês tenham gostado Que vocês testem em casa também Fica ligadinho no canal Se inscreva Deixa o seu joinha se você gostou Deixa o seu comentário pra mim Eu adoro ler comentários Gente, eu respondo todos Se você já testou Se você não testou Se tem curiosidade O que você achou Conta pra mim aqui embaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau